Vamos agora conversar com a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro pelo sul de Minas. Um seminarista morreu e outros dois ficaram feridos após serem atingidos por um carro enquanto caminhavam pelo acostamento da MG 167 em Três Pontas. Eles faziam uma peregrinação até a cidade onde participariam das festividades do Beato Padre Victor. Conforme a polícia militar rodoviária, o motorista de 45 anos teria invadido a contramão após dormir ao volante. Segundo o relato do condutor à polícia, ele estava retornando de um evento esportivo em São Paulo. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ele permaneceu no local, prestando socorro e aguardando a chegada da polícia. O veículo estava com a documentação regular e foi liberado após atendimento. Devido ao intenso movimento de fiéis, a rodovia recebe operação especial da concessionária responsável para reforço da segurança. Em Bandeira do Sul, um jovem de 22 anos morreu afogado enquanto tentava atravessar a nado o rio Pardo. Segundo o corpo de bombeiros, testemunhas contaram que o jovem teria submergido no meio do rio. Os militares fizeram buscas e encontraram a vítima no fim da tarde desse domingo. Em Passos, a polícia civil investiga as circunstâncias e a motivação da agressão sofrida por um homem de 30 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída na calçada da avenida Poços de Caldas e apresentava ferimentos na cabeça e na região lombar. A polícia militar informou que o homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à UPA. Segundo a polícia, ele aparentava estar alcoolizado e não conseguiu explicar o motivo das agressões. De acordo com o registro policial, apesar das buscas, não foram encontradas testemunhas ou imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na apuração dos fatos. Até o momento, ninguém foi preso. Indo agora para o centro-oeste de Minas. Em Arcos, uma adolescente de 17 anos foi apreendida depois de praticar direção perigosa pelas ruas da cidade. De acordo com militares, ele desobedeceu diversas e contínuas ordens de parada da polícia e sofreu uma queda durante acompanhamento policial. O menor infrator foi encaminhado ao pronto-atendimento municipal para atendimento médico e demais providências policiais pertinentes. Em Cláudio, um homem de 34 anos foi preso por manter em cativeiro 75 pássaros silvestres de forma ilegal dentro de casa. Ele também foi multado em R$ 121.169,12. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, os militares receberam informações de comercialização de aves silvestres em determinado ponto da cidade. A polícia se deslocou ao local e encontrou 72 gaiolas com as 75 aves que foram encaminhadas para o centro de triagem e recuperação de animais silvestres. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Também em Cláudio, uma briga por conta do volume de um som automotivo terminou com um jovem baleado e o dono de um bar preso. A polícia militar foi até a Santa Casa de Cláudio, onde um rapaz de 22 anos contou que ele e alguns amigos tiveram um desentendimento com o dono do bar de 69 anos devido ao volume do som automotivo. Durante a discussão, o idoso pegou uma arma e o jovem tentou desarmá-lo. No entanto, houve um disparo que acertou o antebraço direito do rapaz. A APM fez buscas e encontrou o idoso que foi preso em flagrante com uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, 16 munições e duas munições deflagradas. Ele e os materiais foram encaminhados para a delegacia. Encerramos o nosso giro em Divinópolis, onde um casal de idosos foi encontrado morto em um apartamento. As vítimas são um homem de 61 anos e uma mulher de 63 anos. Segundo a polícia militar, um dos filhos do casal contou que eles tinham marcado uma confraternização de família, mas os pais não chegaram. Então, ele foi até o apartamento dos pais e os encontrou no chão com marcas de tiros com a arma ao lado do pai. A morte foi constatada ainda no local pelo SAMU. Segundo a APM, a hipótese é que o homem matou a esposa e se matou em seguida. O caso será investigado pela polícia civil. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.